Bem vindos ao Albergue, eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Cobra Kai Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Karate Kid é um filme clássico dos anos 80, tão marcante e fez tanto sucesso que rendeu 3 continuações e um remake A cena mais lembrada do primeiro filme é aquela onde o herói Daniel Larusso chuta a cara do vilão Johnny Lawrence Vencendo assim o campeonato de Karate O que aconteceria se esses personagens voltassem mais de 30 anos depois em uma nova história E se dessa vez nós vissemos o ponto de vista do vilão e vissemos que ele não é tão vilão assim Essa é a premissa de Cobra Kai, uma série que originalmente era do serviço YouTube Red e foi comprada pela Netflix recentemente No primeiro Karate Kid, Daniel Larusso, vivido pelo ator Ralph Macchio, é um adolescente recém-chegado em uma nova cidade E começa a sofrer bullying dos valentões do lugar Esses valentões, liderados por Johnny Lawrence, interpretado pelo ator William Zabka, são todos alunos de Karate do dojo Cobra Kai Por causa disso, Daniel acaba recorrendo a um vizinho, o Sr. Miyagi, vivido pelo saudoso Pat Morita Que começa a ensinar a ele Karate de uma maneira bem pouco usual O ápice do filme é a luta entre Daniel e Johnny na final do campeonato de Karate Onde o primeiro dá o clássico golpe da garça e conquista o título de campeão A partir daqui que começa Cobra Kai, que espertamente abre o seu primeiro episódio com essa luta A cena é diretamente resgatada do filme, ajuda a contextualizar a trama da série E já dá aquela pontinha de nostalgia para os fãs dos filmes originais Sim, dá pra assistir a série sem ter visto os filmes originais Mas para os fãs deles, ela tem um sabor um pouco melhor Já que várias cenas deles são usadas constantemente como flashbacks Depois de lembrarmos o chute que Johnny Lawrence sofreu A série dá um salto de 34 anos e vemos como o valentão vive hoje E não é da forma mais professora Trabalhando em subemprego, bebendo bastante, morando num bairro pobre A situação não está nada fácil para o Johnny E ao mesmo tempo, ele se ressente do sucesso de Daniel Larusso Agora, dono de uma concessionária, bem sucedido Casado e pai de família E usando a fama adquirida no Karate nos seus comerciais Sem perspectiva, Johnny acaba redescobrindo o Karate Quando salva um jovem de um grupo de valentões E ele então resolve reabrir o seu dojo, o Cobra Kai Quando descobre que o dojo que tanto o perseguiu na adolescência está de volta Daniel então resolve acabar com ele Pois teme que a filosofia agressiva do Cobra Kai possa ser danosa aos alunos que forem estudar Karate lá Ralph Macchio e William Zabka estão de volta aos papéis que os consagraram nos anos 80 E ambos estão bem em seus respectivos personagens Johnny é aquele cara que parou no tempo Ele nunca superou a derrota que sofreu na luta do primeiro filme Nunca esqueceu a ex-namorada que se tornou o namorado do Daniel na época E nem se adaptou às novas tecnologias e à evolução de pensamentos dos novos tempos Falando nas novas tecnologias, ele tentando aprender a mexer em notebook, smartphone, acessar a internet São momentos bem divertidos da série Já Daniel seguiu em frente, ele está casado e bem casado e não é com a namorada da época do colégio Tem os seus filhos, se relaciona bem com eles, o seu negócio prosperando Enfim, está vivendo a sua vida Mas quando o Cobra Kai retorna, o Daniel parece que se transforma Mostrando que alguns traumas do passado ainda o incomodam Se eu parasse o vídeo por aqui, pareceria que a série é uma continuação direta de Karate Kid Mostrando o retorno do vilão, treinando uma nova geração E o herói tendo que lidar com esses problemas Mas o grande charme da série, e é por isso que ela chama Cobra Kai e não Karate Kid É que nós conhecemos o ponto de vista do Johnny Lawrence Ele é o protagonista dessa história O que deixa tudo em áreas mais cinzentas Por exemplo, o primeiro aluno dele no dojo é Miguel Dias Vido pelo ator Chouro Mariduena Ele sofria bullying na escola de um grupo de valentões E Johnny, além de o salvar, o ensina a se defender Não parece uma inversão interessante? O Miguel lembra o jovem Daniel E o Johnny agora faz as vezes de Senhor Miyagi Sendo o sensei que ensina o rapaz a se defender dos valentões Mas claro que o Johnny está longe do equilíbrio e da serenidade do velho sensei de Daniel Tendo um estilo muito mais durão e agressivo de ensinar Mas a reabertura do Cobra Kai é uma segunda chance do Johnny dar certo E apesar dos pesares, ele está disposto a aprender e evoluir Tanto que apesar do estilo mais agressivo, ele está disposto a fazer diferente do que lhe foi ensinado Colocando valores como honra e até mesmo compaixão Além da redenção que vemos Johnny conquistando Temos alguns deslupos da sua vida A relação complicada com o padrasto A perda da mãe E a relação conturbada que ele tem com o filho Rob Que é vivido pelo ator Tanner Buchanan E o próprio treinamento que ele tem com o sensei original do Cobra Kai Ajuda a dar uma profundidade maior do que um simples valentão do primeiro filme E com certeza se for revisto agora Nós vamos ter um novo olhar sobre aquela história Inclusive com o ponto de vista dele sobre várias coisas do filme Sobre o fato do Daniel ter batido primeiro Ter molhado ele no banheiro E o próprio golpe da garça Que seria um golpe ilegal no Karate Esse é um detalhe bacana Uns anos atrás surgiu esse debate sobre Karate Kid Que o golpe clássico que deu a vitória ao Daniel Na verdade estaria fora das regras E num torneio real o terito classificado Isso é abordado na série em um ótimo diálogo Falando no Daniel Enquanto Cobra Kai limpa a imagem do Johnny Lawrence Ela suja um pouco a do herói de Karate Kid Não que ele seja vilanizado de forma alguma Mas quando ele vê o retorno de um algoz da sua adolescência Ele resolve lutar com todas as suas forças Para que o dojo do Cobra Kai deixe de existir E isso o faz ter algumas atitudes um tanto questionáveis Como a manobra que ele faz com o dono dos imóveis No local onde o Cobra Kai fica E até a alfinetada gratuita que ele dá na propaganda do seu próprio dojo Além de a certa altura Ele começar a negligenciar a sua empresa E o seu casamento Em prol da rivalidade com Johnny Lawrence Mas esse acaba sendo o grande cerne da história Ela transforma a rivalidade de Johnny Lawrence e Daniel Larousse Não num embate entre vilão e herói Mas em uma rivalidade entre duas pessoas Que não são nem heróis nem vilões São pessoas com seus erros, seus acertos Que poderiam até resolver suas diferenças Se parassem para conversar E em alguns momentos até chegam perto disso Mas acabam se desentendendo novamente Por teimosia, por ego Enfim, pessoas E essa rivalidade se estende aos alunos de ambos os dojos Cobra Kai e Miyagi-Do Numa crescente ao longo da história Que culmina no final da segunda temporada E uma das melhores e mais longas cenas da série Com vários momentos memoráveis E que gerou graves consequências E pode gerar outras na terceira temporada Que já está garantida e tem previsão de estreia para 2021 Falando nos alunos, essa série não é feita só de Daniel Larousse e Johnny Lawrence Embora os dois aprendam bastante a nossa atenção Os alunos de ambos os dojos são bons personagens Com bons intérpretes e conflitos bem interessantes Miguel, que eu já mencionei É um dos melhores alunos do Johnny E forma uma relação bem bacana com ele Não só de sensei e aluno Mas quase de pai e filho Ele é um bom personagem, um rapaz de boa índole Mas que tem os seus momentos mais violentos Principalmente quando está adepto ao lado mais agressivo do Cobra Kai Mostrando que uma filosofia muito agressiva Sem um contraponto Pode transformar até os mais bondosos em potenciais valentões Isso me faz gostar do personagem Falcão Interpretado pelo ator Jacob Bertrand Um amigo de Miguel que tem lábio leporino E sofria muito bullying na escola Pessoalmente e pela internet No Cobra Kai ele acaba abraçando a filosofia mais agressiva possível Tornando-se tão ruim quanto os valentões que o perseguiam Talvez até pior Uma boa amostra do que o bullying pode causar numa pessoa Outra que sofria bullying é Aisha Vivida pela atriz Nicole Brown Que por si só já representa uma mudança de postura Já que antes mulheres não eram permitidas no do jogo Cobra Kai Gosta da personagem, ela tem bastante carisma E usa os ensinamentos de uma maneira mais positiva Do que muitos dos seus colegas Ainda no time dos alunos temos Rob Que eu já mencionei o filho do Johnny Lawrence Tem uma relação bem complicada entre os dois Porque afinal o Lawrence não foi um pai dos mais presentes Ele é um rapaz bem problemático Principalmente no começo da série Mas vai evoluindo de uma maneira bem interessante E que acabou surpreendendo em muitos aspectos Vale mencionar também Samanta Larusso Vivida pela atriz Mary Moser Ela é filha de Daniel Treinou Karate com o pai desde muito novinha E movimenta bastante a trama Já que ela tem relação com muitos dos personagens da série Como Aisha, Rob e Miguel E gera muito conflito Acho uma boa personagem Ela é bem desenvolvida na história Inclusive acho que deveria ser a única filha do casal Larusso Já que o outro filho sinceramente não vale nem mencionar Porque é nulo na trama Já que eu falei do casal Larusso Temos também Amanda Larusso Vivida pela atriz Courtney Hengley Ela é esposa do Daniel Uma mulher bem resolvida E que faz questão de apontar Quando a rivalidade do marido está passando dos limites Por fim, não posso esquecer de falar Do papel dos senseis de Daniel e Johnny O senhor Miyagi e John Chris, respectivamente O primeiro infelizmente não está presente fisicamente Por causa do falecimento de Betty Morita Mas é presença constante Os flashbacks e pensamentos de Daniel E a série honra muito esse personagem Já Chris está de volta novamente na pele do ator Martin Coe E a influência dele é sentida ao longo de toda a série Do pior jeito possível E ele promete ter muito mais participação na terceira temporada Então é isso Cobra Kai tem duas temporadas na Netflix Torço para que a terceira mantenha a qualidade Honrando os filmes originais Mas trazendo bastante profundidade aos personagens Mostrando que pessoas e histórias podem mudar e evoluir Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se inscrevam nas redes sociais Ao Bec72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês